E aí galera, meu nome é Cassiano, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Koffer, eu estou aqui no canal e galera, chegou o nosso quarto aniversário do nosso Koffers Família e você vai estar conferindo todas as novidades aqui comigo, mas antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos aqui do canal, não esquece também de você estar deixando o teu like, clica no like aqui embaixo, vê se está inscrito, fideliza, ajuda o meu trabalho e tamo junto e vamos nessa. Galera, chegou as nossas duas novas personagens, Sherm e Lady Shoei, certo? Por isso que eu coloquei o nosso tradicional Shoei aqui na frente, o Shoei de 94, né mano? Então olha só que personagem safadinho, sabe por que mano? Se você perceber, ele está rebolando, cara, eu me acabei de enriquecer esse personagem aqui, mano Olha, ele está rebolando, mano, ó E cara, se você perceber, mano, ó Quando você clica aqui, ó Ele dá um, ó Cara, eu não aguento, mano Cara, eu tenho que amadurecer, mano Eu tenho que amadurecer Eita, que resenha Mas vamos lá, galera Meu Deus, mano Vamos lá, família Para as novidades Que tem muita novidade para contar para vocês aqui, beleza? Então, família Chegou aí Quarto aniversário Com muitas novidades Temos aí evento de corrida É isso mesmo Já está disponível o capítulo 1 O capítulo 2 libera daqui a 11 horas E o capítulo 3 vai liberar daqui a um dia Então você já consegue concluir aí as missões do capítulo 1 Onde você consegue ganhar diversas recompensas Como recompensas diárias e recompensas ao concluir Recompensas diárias você tem ali rubi para você estar ganhando Olha só que massa E recompensas ao concluir você tem ali cápsula de esp e ouro Você utilizando os personagens que aqui estão recomendados Você vai estar ganhando um bônus Inclusive os personagens novos Que é a Shermie e a Lady Shoe E com isso também o gato Que é o personagem que a gente vai estar ganhando gratuito Que já já vou estar explicando para vocês como ganhar isso Como ganhar esse personagem incrível Então, família, olha só Também tem as novas cartas de aniversário Que você consegue utilizar E ganhar bônus aí no ganho de moeda Show? Então, aproveita Quando você for concluir Vê se tem os personagens Coloca aí para estar ganhando bônus E show de bola E está aí a loja de troca gratuita Onde você vai poder estar adquirindo Essas moedas Você consegue adquirir lá na corrida E com isso você consegue utilizar aqui na loja de troca E com isso, galera, vem um kit aqui Um conjunto aqui de cartas Muito interessante Que você não pode deixar de adquirir Certo? Então, não deixa de adquirir esse kit de carta Que está muito bom Ele vai estar aumentando o teu ataque em 7% Certo? Com o conjunto E olha só Aumenta o dano de choque Luz estelar E sangramento De lutadores síndrome Em 75% Olha que top Aumenta também o ataque de lutadores de síndrome Em 22% Por 7 segundos Ao efetivar uma habilidade Então, não deixa de adquirir Tuas cartas de grupo aqui Gratuita Além disso Você vai estar também ganhando É... 300 moedas de comemoração Diária, família Certo? Então, não deixa de pegar Essas moedas aqui de comemoração Que ela você vai conseguir Utilizar para poder fazer invocação E adquirir o personagem gato Certo? Também temos aqui Fragmento de coração Que você só consegue adquirir 100 Aqui nessa loja Mas está muito bom Você vai conseguir utilizar aí No evento E martelo de aprimoramento Cápsula de ES Cápsula Plus E ouro Então, está aí recheada A loja gratuita Do evento de corrida Vale muito a pena Vamos lá para as outras novidades Você viu lá Que tem as moedas lá Para poder adquirir Onde você vai poder Também estar adquirindo Concluindo Concluindo as missões De evento especial Do quarto aniversário Certo? Então, você consegue adquirir Essas moedas aqui Olha só Moedas de evento De comemoração Do quarto aniversário Então, você consegue adquirir Aqui também Tá bom, galera? Você também vai conseguir Adquirir essas moedas Também, galera No No evento também aí De login Então, você fazendo Seu login diário Você também tem Diversas recompensas Aqui do quarto aniversário Então, olha só Bastante moeda Tem também aqui Os fragmentos de coração Do quarto aniversário E no décimo quarto dia A gente vai estar ganhando O bolo de comemoração Do quarto aniversário Não existe aniversário Sem bolo Então, aí O bolo você vai estar ganhando Show de bola Além de diversas Outras recompensas Que você vai estar ganhando Certo, família? Você também vai conseguir Ganhar moedas Certo De comemoração Do quarto aniversário Aqui no bingo É isso mesmo Então Olha aqui As recompensas Então, aqui Quem já joga O coffee Já conhece É só completar Uma linha Você ganha aqui Completou uma linha Aqui Você ganha esse Completou assim Você ganha esse E conforme você vai Completando aí As rodadas Você vai estar ganhando Essas recompensas Que aqui estão disponíveis Até pegar também A carta de opção Da Lady Shui Aí Tá muito bom Aumenta o ataque Em 3,2% Reduz o tempo De recarga Da habilidade ativa Em 0,3 segundos E aumenta A taxa de crítico De lutadores X Em 8% Show de bola Né galera As recompensas Estão muito boas Então vamos lá Para as outras novidades Com todas Essas moedas Você ganhando Aí nesses eventos Você vai conseguir Utilizar aqui Na invocação Do gato É isso mesmo Como é que vai funcionar Você fazendo As invocações Você vai estar ganhando Essas recompensas Aqui ó Cápsula Plus Matel de aprimoramento Invocação De carta De personagem Tudo mais Certo? Mas quando você Completar aqui 50 vezes Aí você consegue Adquirir o gato Gratuitamente Olha que top Então Não deixe de pegar Aquelas moedas Que é muito importante Para poder você Conseguir Esse personagem aqui Que tem um conjunto De habilidades Muito bom Você não vai se arrepender Mano Tem que garantir Esse personagem Vou garantir o meu Tá certo família? Então vamos lá Continuando aqui Com as novidades Que as novidades Não param Certo? Também tem o evento Aí Mulheres perigosas Certo? Que é o desafio Mas você só vai conseguir Participar dele Se você tiver A Shermie Ou a Lady Shoe Então Tenta adquirir Essas personagens Para poder você Estar participando Desse evento Ok? Se assim você desejar E lá tem Muitas recompensas Preparadas Para quem tiver As duas personagens Aí Pé na estrada Angel Um novo minigame Aqui que você Você vai conseguir Participar Certo? E você vai estar Ganhando recompensas Aqui também Ao concluir Você Conseguindo 500 pontos Tem aí Cápsula De Espírito Despertar Mil pontos Palmas De elemento E Dois mil pontos Cápsula Luz Então não deixa De participar aí Desse minigame Que é muito bacana Mano Eu gostei Que só Muito interessante Tem aqui A sala De coleção Onde você Vai conseguir Colocar As suas Insignas Né mano E Que a gente Vai estar Até ganhando Insignas Aqui Nesse Nesse evento Do quarto Aniversário Certo? Então é onde você Consegue colocar Os seus presentes E suas Insignas 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 Da comemoração Que são exibidas Aqui Certo? Então você Só clica aqui E adiciona elas E show de bola E vai estar aparecendo Lá no seu perfil Então família Também temos aí As personagens Né mano? Cara A Cherme E a Lady Shoe É isso mesmo Cara Se você está Precisando de personagem Vermelho De equilíbrio Vai na Cherme Está precisando De personagem De elemento verde De defesa Vai na Lady Shoe São dois personagens Com kit de habilidade Muito bom E eu gostei Certo? Está muito show Essas duas personagens Mano Olha essa Cherme Aqui galera Causa dano No inimigo Além de causar dano No inimigo É Use para aumentar O ataque Em 70% Por 5 segundos Nessa habilidade aqui Lança relâmpago Em todos os alvos Com uso E aumenta A recarga De habilidade Ativa Em 3 segundos Causa dano De choque Equivalente 60% Do ataque A cada 1 segundo Por 14 segundos E olha só 80% De chance De você remover A super armadura Ou hiper armadura Do adversário Está muito roubada E tem aqui A habilidade De vínculo Né mano? Que Olha só Além de causar dano No inimigo Também Tem 50% De chance De redefinir O tempo De recarga Do aperto De Cherme X É isso mesmo Então ele tem 50% De chance De resetar Essa habilidade Aqui Para poder Então você Utiliza ela Utiliza o seu Conjunto Aí você Tem 50% De chance De você Aí Redefinir Essa habilidade Tem também Aqui uns Bônus Para PVP Onde você Consegue Remover O escudo Ou imunidade A dano Do alvo Do seu Adversário Certo? Ao efetivar Um golpe E também Desativa O rolamento Do inimigo Por 3 segundos Olha só Que top Então está Muito bom O conjunto Dessa Dessa Cherme Olha só Aqui Além de causar Dano inimigo Tem 50% De chance Também De redefinir O tempo De recarga Do aperto De Cherme Então Essa habilidade Tem 50% E essa habilidade Aqui tem 50% De resetar Essa habilidade Está complicado Essa Cherme Ao efetivar Uma habilidade Certo? Então aqui Aumenta o dano Aumenta o dano Recebido pelo alvo Em 40% Por 6 segundos Ao efetivar Uma habilidade Que causa Dano de choque Equivalente A 5,5 Vezes O dano De choque Restante Remove O efeito De choque Ao atacar O inimigo Ela tem Bastante Dano de choque Tem bastante Dano de choque Aqui causa Dano no inimigo E pode ser usada Atacada somente Em pé Ataque aéreo Aqui Ela vai estar Ganhando aqui IP armadura Que é Imunidade Super armadura Contra dano Por 4 segundos E recupera O PS De toda a equipe Em 5% Cara Tá muito boa Essa Sherm Essa habilidade Dela aqui Esse especial Dela aqui Ela consegue Aumentar O dano recebido Pelo alvo Em 15% Por 10 segundos Então mano Tá valendo Muito a pena Muito a pena Mesmo Eu gostei Dessa Sherm Tá show De bola E vamos lá Pra Lady Shui Pra gente conferir Aqui também A Lady Shui Também mano Tá muito top Olha só Ela consegue Causar dano Em inimigo E usa para Aumentar O ataque Em 70% Por 5 segundos Aumenta o ataque 70% Por 5 segundos E aplica Banho de sangue Em todos os inimigos Por 14 segundos Caraca Um sangramento De 14 segundos É cabuloso Causa dano De sangramento Equivalente 60% Do ataque A cada 1 segundo E diminui A recuperação De PS Em 80% Reduz A recarga Do movimento Supremo Em 5% Eita não Reduz A recarga De movimento Supremo Em 5 segundos Vai efetivar Uma habilidade Guarda inclusa Mano Tá muito show Essa Lady Shui Essa habilidade Dela aqui Também tá interessante Capaz De se movimentar Durante o uso Então você consegue Se movimentar Uma personagem Durante o uso Dessa habilidade Aumenta o ataque Em 85% Da defesa Por 5 segundos A usar a habilidade Olha aí galera Quanto mais defesa Essa personagem tiver Mais dano Ela vai dar Viu Você liga aí No conjunto De habilidade Dessa Lady Shui Aumenta o dano Recebido pelo alvo Em 40% Por 6 segundos A efetivar Uma habilidade E causa dano De sangramento Novamente Equivalente A 5,5 Vezes o dano De sangramento Restante Cara tem muito dano Cara tem muito dano De sangramento Essa Lady Shui Tá muito roubada Vale a pena Causa dano Inimigo E ganha Hiper armadura Ela tem Hiper armadura Também 4 segundos De hiper armadura Em PVP 50% De chance De remover A hiper armadura Do inimigo Ou escudo De acerto crítico Do alvo Ao efetivar Uma habilidade Top demais Cara A habilidade finalizadora Dela É que você consegue Se movimentar Com ela Quando ela tá Ali no tornado E ganha 15% De poder E aumenta O ataque Em 15% Em 15% Durante 10 segundos Ao utilizar Tá show mano Tá muito show Essa Lady Shui Cara Tá muito show Tanto ela Quanto a Sherm Então vale a pena Galera Tá valendo a pena Se tiver precisando Aí Duas personagens Tops Pra poder Você estar adquirindo Certo E tá aqui Galera Também As novas Cartas De conjunto Certo De aniversário Tá muito boa Também Aumenta a taxa De crítico Em 4% Aumenta o poder De combate De lutador De tipo Defesa E equilíbrio Em 3% Tá poxa Mano Em 30 mil Poxa Tá roubado Viu galera Isso aqui 30% De chance De carregar 5 pontos De poder Deu efetivar Deu efetivar Uma habilidade Caraca Mano Caraca Tá muito Top Esse conjunto Aqui Velho Pra Sherm Pra Lady Show Tá muito show Mano Ó Porque a Sherm A Sherm É equilíbrio E a Lady Show É defesa Aumenta o ataque Ó aqui O bônus de conjunto Aumenta o ataque Em 17% Causa dano adicional Equivalente A 100% Do ataque É o efetivar Uma habilidade ativa Ao utilizar uma habilidade Despertar Consome todo o poder E ativa o modo rápido Por 13 segundos Que aumenta a velocidade De ataque Em 2% Por cada poder Consumido Reduz a recarga De habilidade ativa Em 12% Cara Esse conjunto De aniversário Tá muito bom Vale a pena Adquirir também Tá muito bom Tá aqui As habilidades De especial De cada um De ataque De crítico De habilidade E Temos aí A carta de opção Da Sherm Né Tá muito bom também Aumenta o ataque Em 5% Reduz o tempo De habilidade Em 1,2 1,2 segundos E aumenta O dano De choque Causado Em 60% Por 5 segundos Ao usar uma habilidade Aqui tá muito bom Pra Sherm Então galera Gostei demais Tá muito show Vale muito a pena Você tá adquirindo As personagens E também As suas Cartas De grupo Aí Gostei E você Sua amiga O que vocês acharam Eu amei Tá muito top Também tem um evento Aí Né mano O evento X Onde você Quando você vai Quando você Obter Um dos lutadores Quando você Começa Começa a evoluir Os personagens Você também Consegue ganhar Recompensas Recompensas Essas que são Muito boas Que tem até aqui As pedras De designio Pra poder Você estar Utilizando Em cada lutador Desse Né Sherm Deixou E o gato Então Pegou o personagem Não esquece Que você tá Evoluindo eles Mano Espero que você Tenha muita sorte Pra poder você Despertar E despertar E despertar E deixar O teu personagem Fortíssimo Aí É isso mesmo Então galera São essas novidades Aí que chegaram Pra nós Beleza Tem aqui também Um evento Da De produção Da Sherm Né Onde você vai Conseguir adquirir Aí Pedra de designio Também Certo Olha só E martelo De aprimoramento Você também Vai estar Conseguindo adquirir Aí o minério De designio Brilhante E também Aqui Essa insígnia Aqui Do quarto Aniversário Certo De 2022 Pra poder Você colocar Lá Então Olha aí Você vai conseguir Adquirir 100 No login Certo Você vai Adquirir 100 No login Né 100 No login Ó E também Você vai conseguir Adquirir Acessar o evento Das mulheres Perigosas Se você conseguir Adquirir A lei De show E a Sherm E também No evento De corrida Mano Você vai conseguir Adquirir 100 Lá Né Na loja Vamos aqui Pra ver É Então você consegue Aí mano Pegar aí Essa insígna Aí pra poder Você tá adicionando Lá E também Tem aqui ó Com 100 Você também vai conseguir Adquirir aí A habilidade Do gato Mano O especial Do gato Então não esquece Disso Prioriza aqui Prioriza aqui Pra poder você conseguir Pegar o especial Dele Tá bom Não esquece Não esquece Disso Prioriza o especial Do gato Aqui Com essas Moedas aí De comemoração Do quarto aniversário Beleza família Então galera Não é inscrito Não é inscrito aqui Eu não acredito Não Se inscreve Deixa o teu like E tomo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo E Fui Fica aí Com o reboladozinho Do show Eu não aguento Tenho que amadurecer